Olá, meu querido amigo e amiga, feliz sábado a você. É muito bom falar com você nesta manhã e eu quero hoje trazer um recadinho para vocês, já que nós estamos falando de mega missão preparando a sua igreja para a colheita, ou seja, como nós podemos então preparar a nossa igreja, a nossa congregação para termos uma colheita abençoada, né? Veja bem, precisamos entender duas coisas cruciais, o lado humano e o lado divino, o lado espiritual. A primeira é o lado espiritual, isso quer dizer mais comunhão e mais oração. A ação sem oração é arrogância e a oração sem ação se torna hipocrisia. O lado humano é o envolvimento, ou seja, nós precisamos orar como se tudo dependesse de Deus e nós precisamos nos envolver e trabalhar como se tudo dependesse de nós, entenderam? Agora, algumas dicas práticas preparando então aí a sua igreja para a colheita. Primeira delas, crie na sua congregação, na sua igreja, uma atmosfera contagiante, ok? Por exemplo, um louvor mais empolgante, mais alegre, muita oração, momentos para que as pessoas possam se confraternizar. Olha essa outra dica, sermões mais fervorosos, viu? Pregar com mais vontade, usando a Bíblia e a Palavra de Deus, ok? Segunda dica, realize aí, tá certo? Líderes, anciãos, diretor de grupo, Ministério da Mulher, vigílias de oração e um dia especial de jejum. Ok? Estão guardando aí? Muito bem. A terceira, realize também um final de semana de reavivamento espiritual, ok? E ao final desse final de semana, é claro, realize uma linda santa ceia. A quarta dica, receba bem as pessoas em sua igreja, tá certo? Como é que funciona isso aí? Vocês recebem bem os amigos? No pequeno grupo, na unidade de ação, elas precisam ser notadas, serem valorizadas. Valorize mais as pessoas do que os programas, tá certo? Escute agora a quinta dica. Pregue sermões sobre o Espírito Santo, sobre a volta de Jesus, temas lindos e também sobre a missão da igreja. Isso vai ajudá-los aí na preparação espiritual. A sexta dica, em cada culto tenha momentos de oração intercessora, tá ok? Sábado, os cultos de quarta-feira, cultos de domingo e outros cultos porventura que haja em sua igreja, tá certo? E agora, atividade da semana. Ore ousadamente pela conversão dos seus amigos e dos seus familiares, ok? Segunda atividade, apresente Cristo com seu testemunho pessoal e por meio da Bíblia. E a terceira ação prática desta semana, faça visitas missionárias. Eu quero que você se junte a nós, cada um salvando um. Toda missão unida para ser grande, para ser mega. É o Plano Mega Missão. Que Deus abençoe você.